Música Banco Mundial se continua a apoio ao Timor-Leste, o de hala investimento e arreglaram. Primeiro-ministro que irá lachanar no Guzmão, terça-nei, hala o encontro, o diretor operacional Banco Mundial, que irá lachanar no Guzmão, terça-nei, hala o encontro, o diretor operacional Banco Mundial, que irá lachanar no Guzmão, terça-nei, hala o desenvolvimento e arreglaram. He asked us for... O hino é que irá lachanar no Guzmão, terça-nei, o Banco Mundial, terça-nei, hala o investimento e arreglaram. E o mundo tomado. A minha fonte de financiamento, Ida, para Timor-Leste, não a minha Mós, discute prioridade de balão, nebê, governo, a caracal, o investimento, liu-liu e a área economia azul, infraestrutura, na Mós, processo de preparação Timor-Leste, e a adesão baseada. Come a full member of the country. E a Bíblia, chefe de governo, Mós, Russo Banco Mundial, haneça um parceiro governo de Beforte, a do continuo apoio ao programa Prioridade Cira, no Bíblia desenvolve Timor-Leste e o futuro. Emirenciana Martins, Dilma Suzeti, Gémen.